Agora nós estamos no primeiro posto BR Gasolina aqui, tá R$2,79 e o álcool R$1,79 Olha o cara ali já, acho que ligando pro gerente, eu tenho que passar cartão lá Já acertou o telefone e viu alguma coisa já Será que vamos na gasolina de graça pra nós também? Não Pessoal chegando no posto Ele não é da nossa não É, tá de lado outro também É Está recebendo alguma demora, dificuldade Vamos laçar uma paixão 2,620 gramas Mais gente Ha !!! A pagan Vamos lá Vamos lá Olha Abandonar nada Vamos lá